Teatro Municipal do Rio de Janeiro Um dos mais bonitos prédios do Rio de Janeiro, localizado na Praça Floriano, conhecida como Cinelândia, no centro da cidade, o Teatro Municipal é a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Desde a sua inauguração, em 14 de julho de 1909, o teatro tem recebido os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros da dança, música e da ópera. Inicialmente, o teatro foi apenas uma casa de espetáculos, que recebia principalmente companhias estrangeiras, na maioria trazidas da Itália e da França. A partir da década de 30, o Municipal passou a ter seus próprios corpos artísticos, orquestra, coro e balê. Os três continuam em plena atividade e realizam várias produções próprias a cada ano. Hoje, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a única instituição cultural brasileira a manter, simultaneamente, um coro, uma orquestra sinfônica e uma companhia de balê. Prefeito do Distrito Federal entre os anos de 1902 e 1906, o engenheiro Pereira Passos o planejou como o toque final da reforma que realizou na cidade do Rio de Janeiro, sendo o teatro construído com base na fusão do projeto arquitetônico de Francisco de Oliveira Passos, com o de Albert Gilbert, que haviam empatado no concurso organizado para o projeto do novo teatro. O desenho do prédio foi inspirado no da Ópera de Paris, construída por Charles Garnier. Externo Externo Na fachada se destacam a escadaria de acesso, a visão dos dois andares e as três cúpulas da cobertura. O sentido de verticalidade desta fachada é dado pelas grandes colunas, no corpo central e nas colunas menores, das rotundas laterais. O equilíbrio das linhas é clássico, mas a profusão da decoração nos remete ao barroco. Na calçada, antes e nas laterais da escadaria, duas colunas de granito sustentam lampadários, ornamentos de bronze e o emblema do município. Na parte inferior da fachada e das laterais, as escadarias são de granito da candelária, bem como os pedestais das colunatas e as guarnições das portas de acesso ao público. A coloração do granito faz destacar os bronzes, as seis colunas centrais de mármore italiano e as de mármore belga das rotundas laterais. As três portas principais são de madeira, protegidas por portões de bronze. São em arco pleno, assim como as janelas das rotundas. As quatorze colunas principais são em mármore de Carrara, estilo coríntio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No andar superior do corpo central das rotundas e nas escadarias laterais, existem janelões com vitrais retangulares, sendo que os três centrais e os dois das escadas laterais, ostentam preciosos vitrais alemães com as figuras das musas protetoras das artes. Nomes de mestres da música e da dramaturgia estão gravados sobre os janelões das rotundas, Wagner, Carlos Gomes e Verde, Goethe, Martins Pena e Molière. Sobre as rotundas, existem duas cúpulas revestidas de cobre. Sobre o corpo central, há três diferentes abóbodas. A primeira cobre o salão do foia, a segunda o saguão da escada principal e a terceira é a grande cúpula em forma da sala de espetáculos. Todas elas encobrem. Há ainda uma quarta cobertura sobre o palco e uma quinta sobre a área dos fundos do teatro. Sobre as três primeiras cúpulas, existem em seu topo, esferas de vidro leitoso iluminadas de seu interior. A esfera central, que tem um diâmetro de 1,80 metros, sustenta uma águia de cobre dourado que tem 2,80 metros de comprimento e 6 metros de envergadura em suas asas. Nas fachadas laterais, figuras de atlantes em bronze, como se fossem cariátides. Apresentam as estações do ano e há uma profusão de elementos decorativos ao gosto da arte nouveau. Interno Nada mais simples do que a distribuição interna do municipal. No corpo principal estão colocadas o vestíbulo de entrada, o foia e as escadas. Do vestíbulo, pelas laterais, se passa diretamente a plateia e as frisas, e dele partem as duas escadas laterais, que, com os elevadores à esquerda, levam aos andares superiores. Em sua entrada, encontram-se duas estátuas de bronze do escultor francês de Raul Verlet, que representam a da esquerda, a dança, e a da direita, a poesia. As duas rotundas laterais servem de descanso para o público. Toda assuntuosa decoração do vestíbulo é feita de mármores das mais variadas procedências, onyx, espelhos e bronzes dourados. No lado oposto ao ingresso da plateia estão cinco bustos, de Carlos Gomes, João Caetano, Arthur Azevedo, Francisco Pereira Passos e Francisco de Souza Aguiar. E dos corredores das frisas partem duas escadas, que levam não só aos três andares superiores, bem como ao restaurante assírio no andar inferior. A escada principal dá acesso para o pavimento nobre, onde se encontram o foia, os camarotes, as poltronas do balcão nobre e as duas logs laterais do teatro. Essa famosa escada, que quebra após o primeiro lance, abrindo-se em dois lances para os lados, é toda feita em dois tipos de onyx, bronzes dourados e cristais. Para elas se abrem as balaustradas dos pavimentos superiores, sendo que as do primeiro são do mesmo material da escada, enquanto que as dos demais pavimentos são em ferro fundido e mármore. Em seu topo, uma estátua de mármore de Jean-Antoine Injorbert, representando a verdade. A sala de espetáculos O espectador, colocando-se na direção da entrada da sala, verá, além das 456 poltronas da plateia, todas em madeira e veludo e, à sua volta, as 22 frisas. Acima dela, o balcão nobre, com 344 poltronas e 12 camarotes e a cabine de luz e som. No andar superior, estão os 500 lugares de balcão simples e, acima destes, as 724 cadeiras da galeria, totalizando 2.244 assentos. Voltando-se em direção do palco, verá os dois grandes camarotes, aos lados do friso da boca, de Sena, desenho de Eliseu Visconte, sendo o da esquerda do governador do estado e o da direita do presidente da república. Abaixo deles está o fosso da orquestra, situado em plano inferior ao da plateia, com seu piso assentado sobre um elevador hidráulico, que se movimenta verticalmente, de acordo com as necessidades dos espetáculos. Em cima do friso do procênios estão a poesia e o amor, afastando a virtude do vício, de Eliseu Visconte, flutuando contra um azulado fundo da Serra dos Órgãos. Olhando para cima, verá uma das maravilhas do teatro, o grande lustre central, todo em bronze, dourado e com suas 118 lâmpadas, com mangas e pingentes de cristal. O assírio Descendo-se as escadas laterais das chapelarias, nos corredores das frisas, chega-se aos vestíbulos do restaurante.